Olá, seja bem-vindo à disciplina Projeto de Aprendizagem e Mapas Conceituais do curso de pós-graduação Lato Senso em Tecnologias Educacionais. Bem, meu nome é Solimara e como você já me conhece da disciplina Fundamentos de Tecnologia Educacional, vou apresentar diretamente essa nova disciplina. Nessa disciplina você terá a oportunidade de conhecer conteúdos relacionados à aprendizagem baseada em projetos e suas características, as tecnologias da informação e comunicação, TIC, suas possibilidades e limites em PA e os mapas conceituais, que são poderosas ferramentas de aprendizagem que servem sobretudo para organizar e representar conhecimentos. Os mapas conceituais originaram-se baseados na teoria da aprendizagem significativa, na qual o aprendiz constrói um novo conhecimento a partir de conhecimentos já bem consolidados, ou seja, que dão significados a uma nova aprendizagem. Graças à digitalização e à internet, o mapa conceitual teve seu uso muito difundido nos últimos anos, pois a construção, a edição e a distribuição ficaram bem mais fáceis a partir dele. Nessa disciplina você vai vivenciar muitas situações de construção de mapas e poderá perceber o quanto o professor e o aluno podem usufruir da sua potencialidade. Agora, uma coisa importante, o cumprimento dos prazos é algo necessário para o sucesso da sua caminhada, pois é por meio dele que você irá organizar a quantidade de tarefas a serem desenvolvidas sem sobrecarregar o seu tempo. Invista na sua formação, estude, faça as lições, desenvolva as atividades propostas, compartilhe as suas ideias no fórum, interaja com o seu grupo, peça ajuda e exercite a sua aprendizagem oferecendo ajuda aos colegas. Assim, vamos criar oportunidades para o seu crescimento e para o crescimento coletivo da turma. Desejo muito sucesso e que você consiga aproveitar ao máximo essa disciplina. Eu realmente acredito que ela trará contribuições muito significativas para sua formação e também para sua prática enquanto educador. Um grande abraço e até breve.